Oi amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês o tour pela minha sala no apartamento novo, gente. Então já deixem seu gostei se vocês querem que eu continue gravando o tour aqui do apartamento. Como eu já disse nos outros tours, eu vou repetir pra vocês. Eu tô gravando separadamente e depois que eu finalizar todos, eu vou fazer o tour geral do apartamento, onde eu vou mostrar os banheiros, a lavanderia, sacadas, essas coisas assim que são menores, tá? Então eu tô fazendo separados os ambientes maiores, que tem mais detalhes, e depois a gente grava tudo junto de novo, pra vocês entenderem onde fica cada lugar. Todas as lojas citadas nesse vídeo, que são os parceiros aqui do apartamento, vão estar no box de descrição. Então é só vocês olharem pra conseguir chegar até a loja que me enviou alguma coisa e que me presenteou com algo, tá? Temos também o tour pela cozinha e o tour pelo quarto das crianças. Vou deixar passando aqui em cima, se você ainda não assistiu, pra vocês assistirem. E hoje é dia da sala, gente. Então eu vou mostrar pra vocês como que é a minha sala. Pra quem não sabe, esse apartamento é novo, a gente mudou faz dois meses. Gente, essa daqui é a minha porta de entrada da sala. E você virando aqui, pelo lado direito da porta de entrada, a gente tem uma parede. Essa parede, no início, no apartamento decorado que eles fazem, eles colocaram uma poltrona, mas eu achei muito estranho a poltrona aqui, achei meio sem sentido. Aí desde sempre, a gente teve a ideia de fazer um cantinho do café. Eu queria muito uma cristaleira, muito, muito, muito mesmo. Vocês não fazem ideia do quanto que eu queria uma cristaleira. Então a gente fez a cristaleira na parte de baixo e em cima a parte do café. Dá pra fazer os dois, a gente improvisou bem. E aqui ficou, olha, essa cristaleira toda de vidro linda. A gente colocou taças e as coisas de... taça de água, taça de vinho, taça de cerveja. E embaixo tem um jogo de louças que são da minha bisavó. Eu herdei dela, como eu disse pra vocês no Sur pela Cozinha, que tinham mais louças. Essa aqui é bem antiga, gente, é a coisa mais linda essa louça. E embaixo também tem um joguinho de louças que eu comprei na Tok Tok, no meu enxoval do AP. Aquela geladeirinha linda, a gente coloca a cápsula da nossa máquina do Tibuto. E ela é da Parada da Panela, vocês encontram lá. Tem de várias cores, é super fofinha. Ela é de metal, uma caixinha linda. E aqui em cima ficou a parte do café, tá vendo? Então a gente deixa um porta guardanapo, tem um negocinho de açúcar. As colherzinhas de mexer, essas coisas todas de café, sabe? A gente colocou xícara pra tomar cappuccino e as xíclinhas pra tomar o café. Tem essa bandeja também, que é de um outlet que fica no Posto Tavares. É um outlet muito legal, gente. Vale muito a pena ir lá. Ah, esse baleiro da Parada da Panela também. A gente também coloca a cápsula. E essa é a nossa máquina de café. Ela é a do Antigusto. Se vocês quiserem, depois eu faço uma resenha pra vocês dela. Ela é muito legal pra quem não gosta de café. Ou pra quem não gosta só de café. Porque tem várias bebidas nela que não tem café, entendeu? Então a gente ama. Ela é touch, ela é super lindona. A gente tem um showzinho por ela. E aqui tem um quadro que a gente coloca as cápsulas dos cafés. Olha só. Aí ficam as que mais usam no dia a dia, né? E a gente deixa lindas e fica enfeitando. Eu quero colocar mais uns quadrinhos aqui de café no futuro. A gente vai comprar o nosso posto. Virando pro lado esquerdo da porta, é a nossa mesa de jantar. Eu postei uma fotinho no meu Instagram esses dias na minha cozinha. E muita gente perguntou dessa mesa. Essa mesa aqui, ela é lá do outlet que eu falei da Raposo Tavares. É um outlet de imóveis. Acho que chama Mix Outlet. Depois dá uma olhada aí no Google. Que vocês vão pegar o endereço certinho. É muito legal esse outlet. Então vale a pena vocês darem uma conferida. Aí o que a gente fez? Desde o início, se vocês pegarem o meu vídeo mostrando o apartamento decorado, vocês vão ver que eu falei que eu queria colocar um banco. Como eu optei por por aqui essa cristaleira, não ia dar pra fazer um banco pegando o canto inteiro da mesa. Então a gente fez esse banco aqui. Eu vou deixar pra vocês o lugar que fez esse banco. Porque, gente, eles são excelentes. Eles fizeram o meu painel também. E eles são muito caprichosos. O trabalho deles é incrível. E esse banco é um baú. Ele levanta. Olha só, ele tem amortecedor também. E a gente guardou. Tem sírios de câmera. Ali eu coloquei coisas do Miguel e da Milena que eu não tô usando no momento. Tapetinho de atividade, essas coisas assim. Então tá tudo bem organizado. Cada coisa com o seu cantinho, né? Aqui, gente, a ideia é colocar um estofado. A gente vai colocar ainda. Não conseguimos, né, colocar, mas a gente vai pôr em breve. E aqui tem o nosso espelho, que é o mais novo item, o item mais recente do apartamento. A gente colocou mais pouquinhos dias. E ele é outra cara, né? Porque o espelho, ele dá uma amplitude pro ambiente. Fica muito legal. Esse é o nosso lustre da mesa de jantar. Desde o início também eu queria um lustre assim. E eu acho que ele faz toda a diferença. Como eu disse no tour pela cozinha, vocês podem ver, ó, que ele entrosa bem com os lustres da cozinha, do nosso balcão. Aliás, aqui temos as pedrinhas, né? As lojatinhas que eu falei que ia mostrar melhor pra vocês no tour da sala. Essas lojatinhas se chamam Bastilhas Eliane, gente. Elas são maravilhosas. E deu outra cara aqui. As minhas cadeiras, lindas. São lá do Tokstok. E a gente quer colocar mais cadeiras nesse canto aqui, porque dá pra gente colocar mais cadeiras, né? E elas são lindas, gente. Eu sou encantada com essas cadeiras. E isso aqui, ó, eu deixo essa bolsinha aqui pra colocar coisa quando chega da rua, sabe? Carteira, celular, chave, que eu deixo pra por tudo aqui. Virando pra cá, é a nossa sala de estar, né? Você vê que é bem pequenininha, tudo bem pequeno. Então, aqui ficou também a minha cara, gente. Desde o começo, eu sonhava com esse cantinho aqui. Então, aqui tem a nossa parede de papel de parede, quadrinhos. O papel de parede é da mesma loja do nosso piso. Aliás, eu vou falar pra vocês que o nosso piso é um piso vinílico. Ele amortece o barulho e não absorve água, então ele não lincha, sabe? Com água. Ele é um piso bem legal. Vou deixar pra vocês também no box de descrição o contato do piso. E o contato do papel de parede, que são da mesma empresa. Eles têm um trabalho incrível também. Colocaram piso, colocaram o nosso rodaté, ficou tudo muito caprichado. E aí é só vocês entrarem em contato com eles e perguntar o nome desse piso, que eu não sei mais. Tem muita gente me perguntando também. Fala assim, o nome do piso é da Pamela Puertas, que eles já vão saber. E aí vocês conhecem aí o nome certinho, pra quem tiver interesse de colocar igual, ele é lindo. Eu super recomendo pra vocês. E esse é o papel de parede, também maravilhoso, que é super entrosa com a nossa sala. Os quadrinhos todos da parede são lá da loja Uau Doni, vou deixar aqui no box de descrição. Eles têm cada quadrinho lindo, até essa prateleirinha de lá. E eles que montaram pra mim essa parede, eles mandaram um gabarito pra gente colocar na parede e ir furando exatamente no lugar certo. Então, além do trabalho dos quadrinhos, eles têm também esse trabalho que é super legal de arquitetura, enfim. Ficou lindo, lindo, lindo. Todos os quadros são de lá. Olha que amor, gente. Bem Tumblr, né? Aqui é o nosso sofá. Esse sofá aqui é da Etna. E ele é bem gostoso, porque ele deita todo na frente e ele deita todo atrás. Então dá pra você ficar bem confortável vendo TV, sabe? Ele é muito gostoso mesmo. Eu adoro. Ele é pequenininho, porque aqui cabe em um sofá bem pequeno. A gente conseguiu achar na Etna, achei que ia ter que fazer por medida, gente. Mas a gente deu sorte de encontrar. Agora eu vou mostrar pra vocês o teto. Esse teto aqui foi uma obra do André. Ficou super lindo. Ele era louco pra fazer só sanca de gesso e tudo mais. Explica um pouco, amor, dos tetos que você aqui tem. É, isso aí foi uma sanca aberta por dentro e por fora. Todo esse teto aqui é rebaixado. Eles entregaram com o teto chapiscado, né? Sem acabamento. Então a gente rebaixou o teto de todos os cômodos. Colocamos em alguns lugares aqueles embutidos, assim, né? E aqui no cantinho da TV a gente quis fazer essa sanca aberta por dentro e por fora. Então tem LED por dentro e por fora. A gente tá de LED por dentro. Exato. E aí a gente consegue ficar à noite com esse ambiente mais assim, ó. É, com o ambiente mais, é, ó, que delícia. E quando vem visita, que a gente quer ou gravar vídeo, uma coisa bem clara, a gente sente todas as luzes dos spots, né? Esses spots são lá da Leroy Merlin. E também deram, ó, ficou a coisa mais fofa, né? Ficou bem iluminada. Ficou bem aconchegante. Dá pra fazer vários estilos de luzes, né? Aí do outro lado tem a nossa parede da TV. Então tem a nossa TV. O painel, como eu disse pra vocês, foi feito na mesma loja que fez o meu banco. Vou deixar o contato aqui porque, gente, eles são demais. Eu recomendo muito. São muito atenciosos também, né? São atenciosos, são caprichosos, são organizados, limpinhos. Cumprem com o horário, cumprem com tudo. Eles são demais. E aí eles fizeram do jeitinho que eu mandei a foto, inspiração. Eles fizeram exatamente igual, até mais bonito da foto. Fizeram a prateleirinha ali, ó, super caprichadinho. Sem dar pra ver nada. Aí a gente colocou uns enfeites em cima, ó. Que deu também a nossa cara, né? E aqui tem o nosso rack. Esse rack também é da loja do Outlet da Raposo. Que é o mesmo lugar que eu comprei a minha mesa de jantar. Ele é lindo também. Nossa, quando eu vi ele na loja, eu falei, meu Deus, esse rack precisa ser meu. Ele é maravilhoso. Aí aqui tem o chobazinho do Dredd também. Que é o aparelho dele de ouvir música, de pôr na TV. Que eu até esqueço o nome disso. O meu home teacher. Aqui tem a caixa do home dele, ó. E olha só como o painel entrosou super bem com o nosso piso e com o nosso rack. Parece que foi feito um pro outro, né? E esse piso, gente, a gente pisa assim, olha, parece que a gente tá... Nossa, ele é muito gostoso de pisar. É diferente, né amor? Ele tem uma borracha por baixo. E ele absorve bem o barulho pro vizinho de baixo. Então foi por isso que a gente preferiu investir um pouco mais, né? Porque a mim pula, corre, daqui a pouco é Miguelzinho, coitaduzinho de baixo. A gente quis copar um pouco. Aqui tem a nossa cortina. Essa cortina ainda não tá completa. Vocês podem ver que... Como é o nome disso? É o varão, né? O varão dela tem duas partes, tá vendo? A gente quer colocar outra cortina no varão de fora. Só que faltou comprar, a gente vai comprar pra dar um chance e deixar mais escurinho durante o dia. Porque aqui o apartamento é muito claro. Então pra poder ver TV vai ficar mais confortável, sabe? Então os planos futuros, basicamente, eu quero pôr um tapete aqui e colocar o nosso estofamento no banco. É o que falta pra deixar a nossa sala completa. E a cortina, né? Que falta pôr um detalhe ali. Mas ela tá praticamente completa. E eu tô muito feliz com o resultado. Que ficou lindo. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, podem me deixar nos comentários que eu respondo vocês. Vocês viram que ela é bem pequenininha, mas é bem aconchegante e bem gostosa. As lojas, como eu disse, estarão no bloco de descrição. Todas descritinhas certinho, qual coisa de qual loja, pra vocês conseguirem se encontrar, né? E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a minha sala. O próximo tour vai ser do meu quarto. E aí eu vou fazer... Depois do meu quarto eu já faço o tour completo pra vocês. Com lavanderia, sacada, banheiros. Enfim, mostrando tudo, tá bom? E é isso. Um beijo no ar pra vocês. Muito obrigada por terem assistido. Deixem um like, se inscrevam, comentem. E até o próximo vídeo. Tchau.